E vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai morrer E eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Zang Wou, wou, wou Wou, wou, wou Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata a situação de tá fazendo freestyle aqui na Zio Esse cara tá rimando e ele não evoluiu Esse é o The Longbeat Não encaixa com a batida Hoje cê encontra a morte, procura o Delonga Vida Deixa a pessoa ficar decolada, você não entende destrava Vou falar do sanguco, porque o corre é sem palavras E falando em palavras do rap, vai assimilá-las Mostre com a sua, que você vai engasgar Demorou então, tá ligado com a voz É o Longa Vida, Longa Vida pra todos nós Então aê, sabe o que é essa parada? Eu vim de longe, aê, parte bruta lá da praia Então, tá ligado parceiro, vê se esquece Tu é o maior campeão, aqui é o do rap Falou que eu não, tô evoluindo Mas aê, em pouco tempo já tô aqui contigo discutindo Tá discutindo, tá sermão Enquanto você discute, eu tô formando opinião E essa caravada, tô pronto por recado Posso ser o maior campeão, por ser o mais esforçado Demorou então, tu é o mais esforçado Opinião de louco, te garanto que é o mais sabe Então aê, sabe que nessa parada eu tô dizendo Sabe que você não atacou e não tá respondendo Claro que eu vou responder, porque eu trabalho com free Você que não entendeu, louco vai te confundir E você que não entendeu, louco vai te confundir Você não sabe de nada, só se acha demais Pode então demorar, pode pá que eu desfaço Vai acompanhar morcego, vai acordar de cabeça pra baixo Então aê, sabe o que é essa parada? Olha pra quem tu tá falando, o mais louco da quebrada E perante o do rap não arruma nada É cabeça pra baixo, demorou não sem tristeza Então não esquenta se o sangue subir pra cabeça Se o sangue subir pra cabeça Foge, passo, tá tirando O sangue sobe e desce porque sempre tá circulando Então aê, tá ligado, se liga que tu treme Enquanto o teu rap é água parada aqui da dengue Deixe! É isso aí, rapaziada Então vamos votar, né não? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas do rap Barulho pra quem gostou Das rimas de Dr. Long Beach Do rap pela galera, certo? Do rap 1 a 0 Nada perdido Vem comigo, vem com o beat Medina Daquele jeito, naquele vein Bitch Vim comigo que o segundo aí, por favor Certo mano Bora Medinex Obrigado Vem com a mão em cima, Bia Vem com a mão em cima Vem com a mão em cima Vem com a mão em cima Ou 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 Eu sei ligar no ataque você também pode ganhar E vai matar ou vai morrer Eu amassar Tá com você mandar um ataque que é linda Vai responder Vai morrer ou vai massar Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou... Falou que tô parado no tempo mas aí, eu vou te dizer que eu vim aqui passar na vara Falou que eu tô parado no tempo mas em dois meses eu tô aqui e com você, na mesma batalha Então, sabe que agora eu vou dizer Se eu tô parado, então, pode crer Porque tá ligado, que aqui na minha frente Vou ser que te garanto, tá parado, inconsequente Aí, inconsequente não! Nos já te remove Você vem de dois, eu precisei de nove Por isso que rima, eu sou um cara maduro Você veio de dois meses, é um talento prematuro Deixa que meu rap não se mata Não tá fazendo rap, do rap logo relata Tô fazendo rap, demorou você É a bola da vez, você pode rimar Não vai passar o zinco do rap e fez Claro, tá ligado, tu é esgoto Levo lá o Vines, nasceu e levou o aborto Então tá ligado aqui nessa levada Sabe que na minha frente não arruma nada Valor de aborto é sua opinião Só que contra você não aborto a missão Sabe que meu rap não é minha frente não arruma nada Você não tem uma missão, acabe com a sua vida Mano, tá ligado, então vê se tu esquece Não aborto a missão, mas eu te aborto no rap Então tá ligado, aqui nessa levada Sabe que eu sou terceiro aqui nessa parada Tá ligado, do rap já reme e se acompanha Não aborta do rap, porque isso é coração de mãe Faça o meu filho, isso é teu mãe Enquanto você mata, tem espaço pra mais um Mano, tá ligado, que tudo eu guela Tô coração de mãe, o meu coração de pedra Então tá ligado, aborda nessa levada Sabe que meu coração aqui tu não arruma nada Coração de pedra não é madura Vou bater na pedra, tanto bate até que fura Agora eu vou bater Eu passo o rap, eu vou ter mais Vou pular Passa uma de palmas por favor, certo? Chega no round E agora estou na mão de vocês Por hoje quem começou, barulho pra quem gostou Da zima de Dr. Long Beach Muito da hora, barulho pra quem gostou da zima Z do rap Certo pela galera 2 a 0 Certo mais barulho pro Dr. Long Beach Não, não fizeram eu batalha chave